Agora me fala uma coisa, se o cara for fazer um depósito mínimo na casa de aposta, 30, 50 reais, o que é que você recomenda para fazer? Tem como fazer gestão de banca com uma banca tão pequena como essa? O que é que você recomenda o cara fazer? Cara, no meu blog ainda, desse daí do Panter na área, o blog que eu comecei, não sei se você lembra de uma casa chamada MarsBet. MarsBet é... BetMais. Não, MarsBet, não era nem BetMais, era Bet de Master, de Marte. Tipo, traduzindo MarsBet, ela ainda existe. A Turca, a Turca depois... Ela me deu 20 reais na época. Sim. E era uma época que eu estava aprendendo. Falei, pô, vou aproveitar esses 20 reais. Ela deu 20 reais na época. Vou ver o que eu consigo fazer. Eu comecei a apostar 1 real, 50 centavos. E aí, em pouco tempo, eu transformei em 100. E aí eu falei, deixa eu sacar para ver se saquei 20. Então, eu comecei a usar a cotação, só que o que eu fazia? Eu girava muito a banca. Girava muito, 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 muito. Porque era um valor que, para mim, não faz falta. Às vezes, tem pessoas que 20 reais fazem falta, que é normal. A gente, cada um tem... Na época, ali, era um dinheiro dado, inclusive, né? Porque se eu fosse colocar na época, eu estava... Como eu te falei, eu estava de seguro-desemprego. Eu não ia tirar 20 reais do meu seguro para colocar numa casa de aposta ali, né? Sim. Eu sou louco. E aí eu falei, não, vou usar aqui. Só que eu comecei a girar muito. E aí eu assisti o jogo ao vivo, pegava virada, pegava cotações altas. É que tem uma coisa que, psicologicamente, quando a gente usa a cotação... Valores muito baixos, a gente tende a ter resultados muito bons, né? Não sei se você já percebeu isso. Se você coloca um real, tem uma banca de 20, você transforma em 100 rapidamente. Se você tem uma banca de 500, você não vai transformar em 10 mil tão rápido assim. Porque tem outros fatores, né? Então, essa banca... Entra o peso do dinheiro, né? No emocional. E você pensa duas vezes ao apostar. Isso aqui, assim, no multitanto... Por exemplo, você está com uma banca de 20 reais, você transforma em 100, você não vai mudar a sua cotação de 1 real para 10 reais. Muda para 2. Vai aos poucos. Assim, aposta é aos poucos, cara. A gente tem muita... Hoje tem uma molecada muito boa. Mas não tira dinheiro seu, né? Se você aposta 50, usa uma gestão mínima ali. Ah, aposta mínima é 1 real. Vou usar 1 real. As casas estão diminuindo cada vez mais. Até a Betfair, que não tinha isso. Hoje deixa apostar 1 dólar. Às vezes eu faço testes ali de trading para aprender alguma coisa ou outra com 1 dólar, né? Então, às vezes você quer acompanhar um jogo, quer dizer, se é que eu estou aqui... Eu... Tem um pessoal que gosta do paper bet, mas eu particularmente não gosto, cara. Eu acho que ele tira o que é o principal... O emocional. É, o emocional. Então, você apostar 50 centavos, se dentro dali, provavelmente não vai fazer falta, né? Contando uma pessoa que vai entrar na aposta. Então, faz ali. Começa com 50 centavos. Depois vai para 1 real. Para uma pessoa, assim, né? Que está com uma banca pequena. E vai galgando aos poucos. Aí, com o tempo, ou você faz um aporte ali. Se você ver que está indo muito bem aos poucos. E subindo essa linha, né? O que eu faço sempre, o que eu te falei, é assim. Eu recupero o dinheiro que eu investi. Isso é sempre. Isso sempre foi nas apostas. E aí, depois, eu aposto com mais tranquilidade. Mas o meu primeiro passo é sempre, se eu coloquei mil reais. Eu preciso recuperar esses mil reais. Até eu recuperar esses mil reais, eu vou usar uma gestão. E aí, com o tempo, você vai aprendendo, né, cara? Então, eu acho que a gente se apega muito a valores, né? Ou a limitação. O pessoal se apega muito à limitação. Falei, cara, primeiro você tem que aprender a apostar. Porque eu lembro que muitos amigos iam entrar e falaram, mas limita. Falei, cara, você nem apostou ainda. Você está pensando em limitação, cara? Aposta, aprende. Depois você vai para uma casa que você queira, que não tem limitação. Vai para uma casa asiática. Porque se você entrar na Ásia, também é bom. Você pode entrar, mas é indiferente. Se você consegue abrir na outra casa, abrir essa casa não vai te mudar nada. Nem pense em limitação. Se te limitar apostando por um real, quer que você é muito bom, cara. Então, aí você tem que falar, pô, eu tenho que dar um passo acima. Então, o valor, cara, é muito relativo nesse começo. E eu lembro que esses 20 reais se transformaram em 100. Eu fiz até uma historinha ali com ele. E eu cheguei, acho que, até 300 reais. Aí depois eu saquei o dinheiro e fui tudo para uma outra casa. Mas eu fiz de 20. Só que foi com o tempo. Aí eu apostava muito em tênis. Sim. E o tênis é muito rápido, né? É verdade. É sete. E tinha um aplicativo, eu lembro que ele passava. E o tênis, como ele é muito individual, né? Hoje eu não aposto mais em tênis, tá? Não acompanho mais. Mas é 2017, 2018 ali. O favorito, ele tem muita chance. Só que, às vezes, o favorito está com uma cotação muito esmagada. Aí dá para você apostar em sete. Dá para você... Você tem games, né? O cara tem 20 games. O vôlei também tem isso, também. Dos sets e dos pontos, né? Pô, está ali. Mas essa diferença é difícil o cara quebrar. Esse aqui, sei lá, vai... O número um do ranking contra o número 100. Só que você vê que aquele número 100 joga bem. Só que ele vai perder. Só que a cotação daquilo está para ele perder por um, sei lá... Sei lá, vamos supor, 10 games ali. É impossível. O cara não vai tomar tanto pneu, assim. Vai ser um jogo mais equilibrado. Então, você olha ali e o tênis era o que eu conseguia. E aí eu comecei a rodar muito a banca, sim. O jogo de tênis tinha 20 num dia. E aí acabou dando certo. Eu pegava algumas informações boas. É que esse sprint inicial, até quando o pessoal fala como que é a alavancagem, eles funcionam até um certo tempo. Até um certo tempo. Depois ele não vai, porque você não vai conseguir. Se a alavancagem desse realmente dinheiro, todo mundo ia fazer só alavancagem. Ninguém ia ficar apostando. Verdade, eu também acredito. Mas ela dá, assim, para uma banca inicial, para uma banca pequena e com dinheiro que você não vai perder, vale a pena você fazer uma outra coisa. Só que a hora que você chegar num valor, começa a colocar planos. Fala assim, eu estou com 50. Se eu chegar a 60, ou 30. Estou com 30. Se eu chegar a 60, aí eu vou mudar minhas oldies aqui, minha stake, né? E aí eu vou chegar a 100, vou mudar a minha stake. E aí você vai mudando. E vai, cada vez que você ganha mais dinheiro, você se protege mais. Acho que é isso. Porque senão daqui a pouco vai entregar tudo, né? Porque quando você tem pouco, cara, você arrisca e começa a dar certo. Que é normal. Só que você vai querer arriscar com muito. Só que aí psicologicamente, quando você perde mais, você vai te transformando. Você vai sofrendo. Hoje eu sou muito tranquilo. Eu aposto, assim, eu não deixo muito dinheiro em casa de aposta mais, né? Eu coloco eventualmente, assim, eu tenho dinheiro, eu aposto. Só que eu deixo guardado, assim, no Neteller, lá no caso, né? E vou colocando. E aí, ó, tem um jogo bom nessa casa. Eu vou lá. Como eu tenho que acompanhar a proposta 10, eu olho, sei lá, sete sites. Que eu tenho que olhar. Então, eu sei qual cotação é boa. Vejo, às vezes, a diferença entre as casas, né? E eu coloco dinheiro. Então, no meu caso, já é esse daí. Mas pra quem tá começando, cara, vai mudando sua estratégia conforme tem o dinheiro. E vai protegendo o seu dinheiro. Isso daí, você não tá ali pra ajudar os caras de casa de aposta. Eles não precisam disso, eles já são milionários, cara. Então, vai lá. Não se apega tanto ao dinheiro, no começo. É difícil a gente falar isso, né? Mas não se apega. Se apega ao conhecimento, conhecimento, você vai ter dinheiro. Boa, muito bom, hein? E essa dica que você falou de ser pessimista, né? De acreditar que o dinheiro ali já era. Ajuda também no emocional. Porque, às vezes, você vê o dinheiro caindo aos poucos. E aí, você não se sente mal. É que, assim, tem. Cara, eu acho que eu li um relato, acho que do Netuno. Um cara que gastou dinheiro do parto ali. Não sei se você já leu isso. Era umas histórias que o Netuno fazia. Falei, cara, é louco isso daí, né, cara? Não sei o que. Porque, assim, a aposta, cara, é como se fosse uma bolsa de valores ali, né? Você compra uma ação ali. Ou quem já comprou criptomoedas, assim, já viu que elas oscilam muito. Então, cara, você colocou ali, cara, esquece aquele dinheiro no começo. Aí, até você esquece aquele dinheiro. Aí, lógico, você vai traçar metas, né? Mas não conta com aquele dinheiro pra nenhuma... Não vai tirar um dinheiro que você compra a sua casa pra apostar. Isso eu não faria nunca. Eu não comprometo mesmo. Mesmo que eu veja a melhor aposta do mundo, eu não vou tirar o dinheiro ali. Eu acho que foi no Batmaster. Eu esqueci o rapaz que falou do Peru de Natal lá. Acho que foi Steak Shea o rapaz ali. Eu não lembro o nome dele, de verdade. O Tadioto. É, ele falou, né, do Peru de Natal que ele deixou. Ele comprou, acho que, as coisas do Natal dele, né? Então, cara, não faz isso, cara. Não existe isso daí. Um tempo depois você vai dar risada se você conseguir se dar bem. Mas usa... O dinheiro que você colocou na casa de aposta, ele... Não, tá perdido é uma de dizer, tá? Senão o pessoal vai achar, pô, o cara perdeu de... Não, mas esquece aquele dinheiro. Aquele dinheiro tá ali. Então, a chance de você perder ele é muito maior que se ele estivesse na... Mesmo na conta poupança, que rende pouco, difícilmente você ia perder o dinheiro ali. Mas você colocou na casa de aposta, cara, é... Ele pode ir embora num dia, cara. Dez apostas erradas ali, ele vai embora. Aí você vai estar com dez. Então, esquece aquele dinheiro. Não conta com ele pra... Não faz planos com aquele dinheiro no começo. Até você... Na verdade, o apostador não tem que fazer plano com o dinheiro que tá ali na banca, né, cara? Ele tem que ter alguma outra fonte de renda sempre, né? Porque senão, cara... É difícil... Antigamente, dava pra você viver tranquilamente só de apostas. Assim, confiando que... Porque a gente tinha muita desajuste. Hoje não, cara. Hoje é difícil. Hoje você tem muita gente boa. Você pode ser bom, mas aí tem cara que vai estar lá, vai acordar, vai saber quando vai abrir o mercado. Ele vai abrir, ele vai pegar, ele vai passar por outras pessoas. E aí vai morrer a cotação. E a hora que você chegar, você vai ter dificuldade. Então, segura o seu dinheiro ali. Fala assim, ó, tá ali. Coloca o que você pode perder. Isso daí... Eu ia sair, assim. Não vou querer sair. Não vou pra uma balada, se for o cara ali. Vou deixar esses 200 reais, 50 reais, pra eu apostar. E aí, se eu perder, perdeu. Eu fazia isso na época que eu entrei como recreativo, né? Mas eu já tinha uma noção de que o dinheiro ali era perdido. Mas eu conto ele como um dinheiro perdido mesmo, cara. Não vai ser. Não vai ser. Obrigado.